Música Olá, eu sou o André Bancófi E eu sou a Samara Felipo E queremos convidar vocês para um jantar entre amigos Uma noite inesquecível E cheia de revelações E quer saber mais? Então venha nos assistir na comédia Jogo Aberto O que você quer fazer sobre você, sobre nós? O que você quer fazer? O que você quer fazer sobre mim?